Começa no ar da antemanhã, Fernando Pessoa. Começa no ar da antemanhã, a ver o que vai ser do dia. É uma sombra entre as sombras vã, mais tarde quanto é amanhã, agora é nada noite fria. É nada, mas é diferente da sombra em que a noite está. E anela já a nostalgia, não do passado, mas do dia, que é afinal o que será.